O MercadoCast desta semana está recebendo aqui no estúdio do Visor o Ney Santos, ele que é presidente da ACESC, Associação dos Corretores. Tudo bom, Ney? Seja bem-vindo. Opa, meu irmão. Obrigado, querido. Nós, a ACESC, fica muito feliz em ser convidado para o Visor participar do MercadoCast. Temos certeza que vocês hoje são referências aqui para nós, corretores. Eu acho que é o primeiro canal que a gente ouve e já quer saber, quer estar ligado. Obrigado pelo convite. Ney, eu queria que tu explicasse um pouco o que é a ACESC e por que vocês investiram em criar, vocês corretores, eu estou falando, corretores aqui da região, investiram em criar uma associação. Já que já tem o Cresci, que é a Autarquia Federal, que faz a fiscalização, por que tem que ter uma associação também? O Cresci não tem a obrigação de nos ajudar, vamos falar assim. A obrigação dele é fiscalizar a profissão, fiscalizar o corretor. Então, qual foi a ideia? A ACESC foi montada até mesmo a pedido do próprio Cresci. Então, numa reunião que nós tivemos há um tempo atrás, quando estava sendo feita a nova eleição, o Cresci perguntou para a gente assim, o que a gente precisa melhorar? Eles tinham feito um triênio, estão acabando o triênio agora, e eles estavam com uma nova eleição. E aí a gente foi lá e começou a dar pancada mesmo, falar a verdade, falar o que a gente achava e tal. Daí chegou um momento que o Alcides e o Marcelo Braniola perguntaram assim, tá, mas quem são vocês? Qual é a representatividade de vocês? Vocês representam, cada um o corretor está puxando para um lado. E como o Alcides tinha muito esse lado do cooperativismo, por que vocês não montam uma associação? Ah, mas a gente já tinha uma associação anteriormente aqui. Existia uma associação, só que ela estava parada, não estava andando. E aí o que a gente fez? Vamos montar uma associação. E aí foi a ideia, por quê? Porque nós precisamos nos unir. Uma coisa que o pessoal aqui na cidade fala, sabe que grande parte da turma aqui se movimenta através da construção civil. E a gente tem a construção civil como uma mola principal aqui do nosso mercado. Só que realmente o corretor sempre foi meio desunido. E a ideia foi, vamos montar uma associação para ter, primeiro, representatividade. Depois a gente começar a trazer a turma para junto. E o que vocês pensaram em termos de benefício para atrair os corretores para essa associação? Vocês marcaram a fundação agora no último dia do corretor, no mês de agosto. O que vocês pensaram para oferecer para a classe, para a classe vir junto com vocês nessa nova organização, nessa entidade representativa? Inicialmente a gente pensava em começar somente aqui por Itapema. E daí o pessoal de Porto Belo falou, não, a gente também quer. Daí a gente começou a olhar, Balneário Camboriú também. E quando nós fomos buscar, o primeiro grande convênio que a gente foi buscar foi a Unimed. A gente queria chancelar com um grande convênio. E quando nós fomos buscar a Unimed, a Unimed chegou e falou para nós assim, o presidente da Unimed, doutor Humberto, falou o seguinte, eu faço, mas eu gostaria que vocês tocassem de Barra Velha até a região de Itapema. E aí a gente falou, não, mas Tijuca já está com a gente. Então tá bom, então vai, até Tijuca. E resumindo, então a gente começou pensando pequeno, foi se transformando. Hoje a associação tem o nome catarinense, porque a gente está aberto a outros municípios. Mas a ideia, a tua pergunta é, primeiro, um posto de gasolina com combustível mais em conta. O corretor, eu falo para todo mundo que o corretor é o secretário de turismo de cada cidade. Então primeiro chega a gente. Quem vende Itapema, Porto Belo, a nossa região aqui, Balneário Camboriú, são os corretores. É eles que botam a malinha no carro ou no avião, né, e vão viajar. Vamos lá para o norte, para o nordeste, para a região do centro-oeste, para Goiás, para Brasília, achar cliente. Para vender. Para vender. E quando nós estamos lá, o que a gente tem? Então o que é a ideia nossa? Buscar um desconto no hotel, buscar um desconto no restaurante. Porque quando chega a época de temporada, normalmente o comércio local dá aquela aumentadinha no preço. E aí a gente quer ter, eu quero levar você, você é meu cliente, você chegou lá do Mato Grosso. O que você quer comer? Um camarão. Você quer ir em um bom restaurante local. Então você, de repente, quer ir na roda gigante, quer ter um desconto. O corretor tem um desconto para fazer você viver essa experiência. Quer ir no clube de tiro aqui no Vinchester, fazer uma experiência de atirar com uma arma, que normalmente você não atiraria. Você tem ali. Você quer, num salão, você tem desconto. Você quer trocar o óleo do carro, porque o corretor, o que que ele, é o segundo bem maior dele, depois da voz, é o automóvel dele, que ele está sempre viajando, que ele está sempre cuidando. Então, aí depois a gente tem todo aquele lado do cliente. Então, o salão de beleza da corretora, a gente tem buscado por esse motivo. Além do que o grande foco inicial foi. O convênio é só um plus, porque a ideia inicial é a representatividade. É a gente se unir e buscar melhorias para o município. Ter a voz, porque até para negociar com o próprio Cresci, de forma separada, seria mais difícil. Verdade. Bem, tu pegou a chave assim. O Cresci nos fiscaliza. Como é que a gente vai poder, por exemplo, nós temos uma situação hoje, Balneário Camboriú tem uma liminar de uma construtora por causa da venda sem incorporação. Os corretores aqui na região têm uma outra situação sobre incorporação. Então, como é que faz? Como é que trabalha? Então, hoje a gente está querendo buscar uma reunião já com o promotor da cidade, com o juiz, com a OAB. E a gente poder articular essas conversas e facilitar principalmente o trabalho do corretor. Interessante, interessante. Agora, esse trabalho ali efetivamente já começou? Já começaram a fazer essas articulações? Sim, sim. A gente já, por exemplo, nós tivemos com a prefeita Nilza aqui, nós já tivemos uma reunião com ela. No próprio dia do lançamento da Ciesc, ela levou um projeto de lei que foi feito junto, em conjunto com alguns vereadores da cidade, onde tem um balcão do corretor, que a ideia é o corretor ter, através de um sistema de acesso, as informações mais rapidamente. Tirar uma viabilidade, um alvará, tirar informações mais rápidas dentro da prefeitura. A gente, por exemplo, como eu te falei, a gente está buscando contato com as autoridades da cidade para facilitar a fiscalização. Uma grande preocupação nossa é que o nosso mercado vem muito forasteiro. Tanto corretor forasteiro, construtor forasteiro. Você entendeu? Então, a gente tem que cuidar com isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que vai acontecer nos próximos, vamos falar aí, 90 dias, 120 dias com o nosso mercado. Tem medo, o medo de queimar o mercado. O pessoal fala queimar o mercado. Enquanto a gente tiver a confiança de que as obras vão acontecer, esse modelo nosso de trabalho persiste. O financiamento próprio, a confiança nas construtoras. A partir do momento que uma, duas construtoras começarem a não entregar aquilo que prometeu, aí vai ficar complicado. E aí que a gente precisa, então, conscientizar o corretor. Por exemplo, nós temos o Roderjan, o Jan conseguiu para nós um desconto muito significativo para o corretor, para que ele possa ter o quê? O CNPJ dele. Se regularizar enquanto empresário. Exato. Então, você hoje não consegue fazer o plano Unimed, por exemplo, nossa Unimed, se não tiver o CNPJ. Porque você está fazendo como PJ e não como pessoa física. Então, tudo a gente está fazendo o quê? A gente está facilitando para o corretor. Quando a gente fala em questão de ter a representatividade junto à própria... Vamos falar. Os prefeitos que foram eleitos agora, eles precisam ouvir o que o corretor tem para falar. Porque o corretor sabe das necessidades da cidade. Entende? Então, tipo, o chefe falou, ah, eu vou fazer um conselho. Legal, queremos participar do conselho. O prefeito Joel, ele está sempre ouvindo a CIP. Então, de repente, a gente poder também trocar ideia com ele. Em Balneário, Camboriú, a Juliana, a mesma coisa. Então, o que a gente quer? A gente quer, em cada município desse, poder participar do desenvolvimento dentro do plano diretor, dentro das mudanças que a gente pode colocar. Estou dizendo, o NEI, nós temos uma diretoria com 42 pessoas. Por exemplo, o nosso diretor institucional, o Beto Brunet, ele foi secretário de turismo duas vezes em João Pessoa. Tem um conhecimento fantástico. Nós temos departamento jurídico, nós temos vários setores dentro do conhecimento. Nós temos hoje, dentro da diretoria da SESC, duas pessoas que já foram vereadores. Então, a gente tem um conhecimento de lei, a gente tem um conhecimento de mercado. Temos uma pessoa que trabalhou no secretário de planejamento. Então, a gente tem o entendimento do que a gente pode melhorar como associação e também para o corretor. Interessante. Porque o contingente, só que em Itapema, se não me engano, são 4 mil e... Aqui estão quase 4 mil corretores, só que em Itapema. Só que em Itapema. Tem mais um outro contingente em Porto Belo. É, tu veja assim, no total hoje, dessas cidades que eu te falei de Tijucas, a Barra Velha, dá 15.637 associados ao Cresci, que são conveniados ao Cresci. Então, a expectativa nossa para a SESC é trazer 30% desse pessoal. Pelo menos. Pelo menos. Quer dizer, se todo mundo entrar, vai ficar muito mais fácil. A nossa representatividade é muito maior. A gente consegue trabalhar e solicitar mudanças até mesmo na lei. Na lei de incorporação, na lei, de repente, nas leis de fiscalização. Hoje, a gente não pode admitir que uma cidade como Itapema tenha golpes de aluguel. Então, você entende? É impossível isso. Ter plaqueiro na rua. Não pode. Se tem imobiliária, a imobiliária paga o crescimento jurídico e paga o crescimento da pessoa física, de cada um. Então, por que tem uma pessoa na frente, às vezes, da imobiliária, com uma placa na mão, alugando? Tentando catar gente na rua. A gente tem que mudar esse mercado nosso. E essa preocupação com os golpes, ela vem da internet. Eu acredito que se a entidade for forte, ela consegue, inclusive, combater essas situações, cobrar, exigir da polícia que faça a identificação de quem são essas pessoas. Porque tudo depõe contra o crescimento do mercado, da cidade, da região e fica complicado. Uma curiosidade que eu tenho em relação à profissão de corretor é que, assim, aqui o pessoal trabalha muito de forma independente. As construtoras, elas não têm funcionários corretores. Outros lugares do Brasil isso acontece. Por que vocês defendem esse tipo de modelo de trabalho? Bem, eu vou te explicar o seguinte. Primeiro, desses 15.637 corretores que a gente tem na região, seguindo o Cresci, 30% trabalham como autônomo. Vamos botar lá, em média, um terço é autônomo, um terço são corretores de imobiliária e o outro terço são segunda profissão. Só para tu poderes entender. Então, assim, fora a gente sabe que em cidades como as nossas, aqui do litoral e por causa do trabalho, tipo, tem o porteiro que é corretor, tem o síndico que é corretor, tem gente que trabalha informalmente. Então, o que eu penso assim? A gente precisa mudar o nosso plano de trabalho. Por quê? Os corretores hoje, eles, no mercado, assim, no geral, o que ele pensa? Ah, eu vou lá, vou ganhar minha comissão e esquece o cliente. Por que as houses acontecem? Que é a tua ideia, né? Eu trabalhei em Curitiba, em Curitiba eu trabalhava numa empresa lá que eu era especialista em lançamento, trabalhava para as grandes players, né? Como eu posso até citar o nome, que não somos daqui. Cirela, Tecnisa, Rossi, PDG, as grandes players do Brasil. E eles estavam lá. E grande parte deles, às vezes, eles não têm house. Mas eles têm o quê? Eles tinham a house deles e tinha o corretor que fazia plantão de imobiliárias dentro da house. Construtora. Da construtora. Por que as construtoras acabam fazendo isso? Porque aqui, o nosso mercado aqui, ele é um mercado que a construtora que tentar vender direto, ela sempre vai levar o, vamos falar assim, um excludente, né? Ela vai ser excluída da grande parte dos corretores. Nos outros mercados, eles pensam o seguinte, se eu não cuidar e botar uma equipe minha, talvez eu não tenha a mesma qualidade da venda. Então, nós temos que entender que a gente tem que se especializar, entender, de repente, o que você gosta de vender, irmão? Ah, eu gosto de vender um alto padrão. De fato, é? É. Então, foca no alto padrão. Quem são as construtoras do alto padrão? Eu vou trabalhar com o alto padrão. O que você gosta de vender? Eu gosto de vender interesse social. Gosto de vender o Morretes, gosto de vender um outro produto menor. Foca naquilo, eu acho que a gente tem que começar a nichar. Porque daí fica mais fácil de você atender todas as construtoras para todo tipo. O que, tu olhando para os grandes mercados, a gente, tu pode olhar em grandes mercados, tu não vai ter a quantidade de construtoras que tem aqui na nossa região. Nós temos mais de 400 construtoras aqui. Sim. É um absurdo. A gente talvez tenha que ter menos, porque é impossível hoje uma construtoras vender um produto mais barato do que ela paga para construir. Os anúncios de algumas construtoras em parceria com corretores, e eu vi contrato, não estou falando de uma mentira, eu vi contrato. Apartamento de três suítes, duas vagas de garagem, no Perequê, por 600 mil reais. Não paga a conta, não paga a construção. E eu te falo, é 600 mil e está caro. Sabe por que está caro 600 mil? Porque não vai entregar. Se não vai entregar, está caro. Tu entende? Eu falo para ti, olha, eu tenho uma Mercedes para te vender por 100 mil reais. A Mercedes é 2025, modelo 2025, tal, tal, tal. Mas foi legal. Cara, se eu não vou te entregar 100 mil, está caro. Assim, eu não reclamo desse modelo de trabalho, até porque o nosso projeto do mercado imobiliário, ele também contribui para a informação para o corretor trabalhar dessa forma. Porque um dos grandes desafios das construtoras é justamente fazer com que o corretor venda o produto deles. Porque ninguém chega na imobiliária e diz assim, eu quero da construtora X, eu quero da construtora Y. Eles chegam e dizem assim, eu quero um apartamento na localização tal, na faixa de preço tal. E aí, se o cara foi impactado por uma informação da construtora XYZ, ele vai optar por aquilo lá. Se teve campanha da construtora XYZ favorecendo ele de alguma forma, ele vai oferecer o produto daquele lá. Então, para mim, é um modelo melhor. Mas, às vezes, eu penso se é um modelo que também garante a segurança que nós precisamos para esse mercado continuar. É, veja, eu trabalhei dentro do mercado, eu fui gerente de construtora e diretor de construtora aqui. E aí, eu te falo o seguinte, eu era obrigado a vender só o produto que eu tinha na prateleira. Nem sempre era o melhor produto. Então, às vezes, tu acaba direcionando o cliente nem sempre para aquilo que ele quer. Então, quando tu trabalha só com uma construtora, por que os corretores não gostam de fazer isso? Porque eles ficam muito vinculados só àquela gama. Se a construtora não tiver vários tickets, o corretor não consegue trabalhar com o mercado diversificado. Ele só trabalha, vamos supor, só com o médio padrão. E aí, o resultado do construtor vai ser menor do que se ele trabalhasse assim. Tu entendeu? Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a construtora pode, de repente, a meu ver, trazer parceiros, imobiliárias parceiras e dizer, olha, eu participei de campanhas assim, né? Onde que nós tivemos exclusividade de lançamento de produto por um prazo de 90 dias, de 60 dias, eu não sou contra. Eu acho que a Ciesc, mais a futuro, nós podemos trabalhar, de repente, tu é um consultor, um consultor sério, tens um produto bom, e fala assim, ó, eu gostaria que a Ciesc lançasse os corretores conveniados à Ciesc, as imobiliárias associadas à Ciesc, fizessem um lançamento com exclusividade por 90 dias, por 60 dias. Eu acho que é uma boa opção. Eu acho que daí, porque aí junta duas questões. A gente tem uma construtora que a Ciesc também tem que chancelar. A gente tem que ter um cuidado. A gente não pode chancelar qualquer um. E aí, a gente tem corretores focados naquele produto. Tu entende? Então, a tua ideia de uma house, não é a tua ideia, mas o teu comentário de uma house, ele não é totalmente ruim. Porque é aquela coisa, tu qualifica melhor. Só que hoje a gente tem consultoras, eu não vou citar o nome para não ser injusto com as outras, nós temos consultoras, por exemplo, que retiraram o material de muitas imobiliárias, porque elas usavam como chamariz aquele produto e ofereciam o outro. E temos hoje construtoras que estão fazendo o quê? Estão deixando os atendentes dela mais qualificados para auxiliar o corretor. Grande parte dos corretores não são obrigados a conhecer o produto da construtora. Olha que interessante. Se tu é um corretor e eu sou o gerente de venda da construtora, tu chega com teu cliente lá, vem dizer que quem faz a venda sou eu, não é você. O grande segredo é, você é o captador, você tem 50%, às vezes 70% de trabalho, os outros 30%, 40%, 50% é meu. Então, se o meu produto for bom como construtor, eu agradar teu cliente, eu vou vender. O que acontece? O corretor hoje ele bota o cliente embaixo do braço e aí vai levando em duas, três construtoras, como tu falou. E isso às vezes para uma ou outra construtora é ruim. Mas, Ney, tu vê hoje algum risco maior de a gente ter grandes problemas nesse mercado futuramente ou o que a gente tem, na verdade, são algumas maçãs tentando contaminar o restante do cesto? Eu acho que a gente tem duas coisas assim. Eu acho que a gente tem... Nós temos construtoras que não estão preocupadas, sabe, no lançar. A gente tem que cuidar, porque é assim, o registro de incorporação, ele não é uma qualificação que tu vai entregar. Tu ter uma RI, por exemplo, eu sei que tem construtoras que tem RI e estão com obras atrasadas. E tem construtoras que não têm RI e começam a obra um ano antes, até talvez por isso estar sem RI. Às vezes os caras conseguem antecipar a obra. Outras estão começando no tempo. O problema são dos dois lados. Construtoras que às vezes estão fazendo o quê? Lançando o próximo evento, o próximo empreendimento, para às vezes poder pagar coisas que são da obra passada. Tem construtoras que não sabem direito o que é uma exposição de caixa. Tem construtoras que às vezes têm... Eu sou um dos corretores aqui que sou contra o... Parcialmente contra o CUBE pós-entrega. Porque não é possível ficar 10 anos recebendo 3,1. Vamos botar hoje a média do ano, vamos botar lá 3,6 de correção do CUBE. Cara, a nossa inflação está maior. O tijolo aumentou mais, o elevador aumentou mais, o aço aumentou mais que isso. Então, como é que você mantém o cara pagando isso? 120 vezes. Eu acho legal porque facilita muito para quem quer começar a comprar a segunda moradia. A gente tem que entender o que é realmente de fato o investidor. O que é o cara que está comprando a segunda moradia aqui? O que é o cara que está investindo aqui? Investindo, mas ele não é investidor. Ele está fazendo um investimento. Está segurando um dinheirinho e está pagando uma mensalidade lá de um segundo apartamento, segunda moradia dele. Guardando uma grana. E a gente tem que se preocupar também com o corretor que ele sabe que está fazendo uma venda que não é saudável. De uma construtora, às vezes, que ela não está se organizando. E aí, ele está fazendo uma venda que não é saudável, nem para ele, nem para o cliente dele. E isso ele tem que se preocupar. Eu ia te perguntar justamente isso. Porque será que a associação tem condição de ajudar não só o corretor, mas o mercado nessa questão? Porque, às vezes, a empresa vai lá, vai fazer uma campanha, vai dizer, vou te dar X a mais de comissão aqui, 7% de comissão a mais aqui, para você vender o meu produto que nem incorporado está. E você vai lá, vende, dali a pouco está numa saia justa, que nem a gente sabe que tem empresas que estão pensando até em chamar os clientes. Avisar o problema. Avisar o problema. Alertar. A associação, você acha que vai conseguir fazer isso de alguma forma, ou não dá para chegar nesse nível? Veja, a gente quer achar a solução. Eu já tive uma conversa com o doutor Marcelo Trevisão, nosso juiz da cidade. Eu já tive uma conversa com o delegado. Já conversei um pouco com a doutora Tabita, da UAB, com o Cresci. E agora nós vamos falar com o Procon, nós vamos falar com o Sinduscom, nós vamos puxar as outras instituições para conversar. A gente tem que achar uma solução. Porque o que a gente tem que entender é assim, nós podemos fiscalizar? Não. Mas nós podemos dizer o seguinte, Marquinhos, tu vai comprar um imóvel? Compra numa imobiliária ou num corretor que é chancelado pela Ciesc. Que ele é um cara justo. Para entrar na Ciesc, a gente vai fazer o quê? A gente tem 90 dias de fazer um método probatório. Ele não tem problema, ele não tem nada contra ele, não tem uma denúncia contra ele, ele não está sofrendo nenhuma penalidade no Cresci, ele não tem nenhum processo na delegacia contra ele. Então, tem que ver que tipo de situação que aconteceu. Porque uma coisa é, o corretor vender lá no começo uma consultora e ele não saber que aquela consultora pode estar dando um problema, ela pode estar com um problema de caixa. Outra coisa é, eu sei que a consultora tem problema e eu continuo vendendo a consultora. Então, esse corretor, ele tem que ser denunciado. Ou no Cresci, por exemplo, eu oriento sempre. Eu tenho o telefone do chefe da fiscalização do Cresci, o Edson. Eu tenho o telefone do Alcides, que hoje ele é o chefe de gabinete, vamos falar assim, né? Da porta para fora, é ele que decide junto com o doutor Marcelo e o restante do pessoal do Cresci. Mas eu tenho falado para eles, olha, eu falo para os outros corretores, até tem alguns grupos que eu participo falando, denuncie. Se você acha que está errado, denuncie. E eu sou contra aquela coisa do Cresci ir fiscalizar uma, duas vezes na semana, se não tem nada de mais. Ah, mas, pô, o Cresci, ele só faz fiscalização a partir do momento de denúncia. O problema é que as denúncias aqui, elas são porque eu não gosto de você. Não é porque você não está vendendo corretamente. Não é porque você está vendendo uma consultora que está com problema, ou às vezes a tua venda é irregular, o teu anúncio é irregular. O cara faz denúncia porque ele não gosta de mim, não gosta de ti. Tu entendeu? Não tem nada a ver. Eu já percebi que tem essa situação no mercado, né? Essa troca de farpinha para lá e para cá, essas coisinhas que não interessam para ninguém. Não interessam para ninguém. Agora, o fato da associação poder chegar e fazer uma gestão que ajude o mercado a se manter em pé, é saudável para todo mundo. E não vai ser feito isso com três, quatro corretores. Vai ser feito isso com uma associação, com uma entidade, com uma representatividade, com uma gestão junto aos órgãos de polícia, com uma gestão junto ao Cresci, com uma gestão junto às prefeituras. É importante. Isso demonstra, na minha visão, maturidade mercadológica, que é uma coisa que nós precisamos ter também. Exato. A gente não quer criar um grupo. Tu entende, Esmarco? A gente não está aqui... Não é o Clube do Bolinha. Não é o Clube do Bolinha. Não é para isso. E não é com intenção política. Por exemplo, se eu quiser ser político, eu nunca andatava. Você entendeu? Eu acho massa. Eu adoro política. Mas a gente tem que entender que nesse momento, por exemplo, a CESC não se posicionou nem para um lado nem para o outro. em nenhum município. Fez o certo. Porque não importa. Os dois candidatos, os três candidatos eram bons aqui em Itapeno. Os dois candidatos em Porto Belo são bons. E em Balneário é a mesma coisa. Por quê? Cada um tem uma característica. Cada um tem uma ideia de partido. Eu sempre falo assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Tu entendeu? Principalmente nas cidades, né? É. Principalmente nas cidades. Nas cidades. Então, a gente tem que entender isso. E sim, eu acho que a gente tem a condição de juntar um time forte. De trazer pessoas. Ontem eu convidei um corretor, a gente teve até um café ali. Falei, cara, vem participar com a gente. Tu é um cara que conhece, é um cara influente. A gente quer explicar para as pessoas o que é a CESC. O que a gente quer fazer. Qual o objetivo nosso. O crescimento que a gente quer ter. Que a gente quer ter a possibilidade de discutir o plano diretor. Que a gente quer ter a possibilidade de... Por exemplo, eu acho inadmissível... Eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, é uma das coisas que a gente vai bater lá em Bombinhas. É inadmissível o corretor pagar a TAP para ter que mostrar um imóvel em Bombinhas e voltar. Isso não pode. Tu entende isso? A gente tem que cuidar também para algumas questões de imposto. Por exemplo, a nossa cidade. Eu sou a favor do aumento do embasamento. Por quê? Só que o embasamento tem que ser favorável, principalmente para o construtor. Por quê? Como é que eu vou pegar e pedir para ele fazer um andar a mais de garagem e não dar um benefício fiscal para ele? Tu entendeu? O embasamento com o teu prédio aqui custa 2 milhões e meio de reais. Para mim poder fazer um piso para dar para uma iniciativa privada, para ela poder fazer o quê? A locação de vagas. Fazer um estacionamento rotativo. Se nós não fizermos estacionamento rotativo nessa cidade, onde é que a gente vai parar? Eu tive uma conversa com um construtor e ele falou Ah, não, mas tem que tirar o carro da cidade. Ah, tá, então tá bom. Então, quando o teu cliente vier lá do Mato Grosso, ele vai estacionar aonde? A gente tem que cuidar... Eles vêm de carro, não adianta. Não adianta. Na temporada eles vêm de carro. Não tem outra alternativa. Vai estacionar aonde? Vai enfiar aonde o carro. Tu entende? Antes, para cada entrada, né? Vamos colocar de uma casa, era uma entrada. Hoje, para um prédio, às vezes ele leva quase metade do prédio inteiro só de entrada de vaga. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente tem que ter essas mudanças. E isso não é fácil tu convencer o construtor, tu convencer a prefeitura, tu convencer o corretor, o plano diretor da cidade, sabe? Eu espero que os vereadores da nossa cidade, das outras cidades aqui ao redor, estejam preparados para pensar num plano de turismo e um plano de mobilidade para poder as nossas cidades aqui melhorar. É interessante que Itapema vai votar o plano diretor agora, né? Tem... Vai ter discussão na Câmara de Vereadores. As próximas... Os próximos meses devem ser cruciais para o setor. Por isso a importância de estar participando, organizado, sabendo o que vai reivindicar, sabendo o que vai pedir. Exato. Estudar, né? Estudar, vai lá no site da Câmara, baixa a peça do plano do diretor, vê o que está errado e vai para cima do vereador para negociar. Porque agora quem pode mexer com alguma coisa lá dentro é o vereador. De que forma? Fazendo emenda. Sim. E a emenda tem que ser negociada com todo mundo, tem que ser aprovada e tem que ser sancionada pela prefeita. Senão não vai valer. Bem isso. Então, é importante esse caminho. Como que o corretor que está assistindo a gente, a gente sabe que os corretores assistem a gente, como que ele faz para se associar na associação? Nós temos o Instagram, é aciesc, aciesc, underline oficial. Aciesc, underline oficial no Instagram. No Instagram. Aí lá tem o caminho, tem o linkzinho. Tem o linkzinho lá para poder fazer o cadastro. Exato. Para fazer o cadastro. Paga alguma coisa por mês? Paga. O preço normal é 690 reais. Hoje, como a gente ainda não está usando o aplicativo, a gente está cobrando 400 reais. Para entrar? Para entrar, isso. Depois tem mensalidade? Não, é anuidade. É uma anuidade. Anuidade. Ele vai pagar, só que ele começa a pagar a partir do momento que o aplicativo está no ar. Então, tipo, ele vai pagar hoje, se ele não quiser fazer agora, ele pode fazer em seguida já, o aplicativo está finalizando. A gente, com o aplicativo funcionando, daí começa a valer a anuidade. Então, ele pode pagar agora com desconto, vai pagar mais barato que ele está pagando com desconto. É o mesmo preço do dia do lançamento. O que a gente fez? A gente falou assim, vamos manter um desconto de 690 para 400 e quando começar a valer, começa... Tipo, ele usou o aplicativo e começa a valer a anuidade. Aí, pelo app vai ter os descontos, vai ter os benefícios. A gente quer colocar um geolocalizador. Daí, por exemplo, eu quero um restaurante mais em conta. Posto de gasolina, troca de óleo, sabe? Por exemplo, o salão de beleza, restaurante lá em Barra Velha. Eu estou roda gigante, cinema. A gente está buscando todos esses parceiros para a gente poder dar esse desconto do corretor. Então, hoje o desconto é esse. Possivelmente, a gente está buscando grandes coisas e aí, cada tempo que vai passando, vai aumentando o valor da anuidade. E assim, fez uma vendinha, já paga isso, né? Não tem segredo. Eu estava fazendo uma conta assim, o desconto do posto de gasolina, eu conversei com o proprietário, ele falou assim, Ney, vou te dar 25 centavos. O corretor, num ano, o que ele economiza abastecendo ali, no ano, ele paga anuidade. Plano de saúde, vou comentar contigo. O Bradesco, hoje eu pago quase 5 mil, o Bradesco. Meu, da minha esposa e das minhas duas filhas. Eu vou trocar agora para a Unimed, porque o convênio é da Unimed. Ele vai pagar, eu vou pagar agora 2 mil reais. Então, cara, num ano é 30 e poucos mil reais de diferença. O plano da contabilidade, o corretor da ACESC tem um convênio especial. Ele vai pagar 300 e poucos reais por ano. Quer dizer, ele paga normalmente 300 e poucos reais a mensalidade, né? Isso no ano, tipo, ele paga hoje uma mensalidade normal de um contador. É meio salário mínimo, 700 e poucos reais. Então, tu veja, olha a diferença. Você entendeu? Então, o contador vai ter desconto. O salão de beleza vai ter desconto. Quando tu vai olhar, cara, e outra, tu está fazendo para ajudar a tua classe, como tu falou. Para tu ajudar e ter uma melhor representatividade. Então, é barato. A organização é fundamental para tudo. É. Fundamental para tudo. O Ney, obrigado por ter vindo hoje aqui conversar com a gente, trazer as informações da ACESC. O nosso projeto Mercado Imobiliário CC está à disposição de vocês. Obrigado, irmão. Quando precisar fazer um debate, quando precisar juntar gente, dizer, vamos discutir este problema aqui da categoria. Pode vir, a gente bota mais microfone na mesa. Vamos fazer. E a gente senta e discute, porque a imprensa, Itapêma é uma cidade jovem ainda, a imprensa existe para isso. E talvez a cidade ainda não tenha experimentado esse tipo de coisa ainda. Então, a gente está à disposição. Eu queria te agradecer muito de coração por ter vindo conversar com a gente. O prazer foi nosso. Tenho a certeza que a gente, os corretores, grande parte dos corretores assistem qualquer... Tipo, vocês postaram no Instagram, a gente está ali, está olhando, vocês hoje são o nosso canal de notícia, né? Eu, por exemplo, não assisto, infelizmente, por causa da polarização política, eu acabo deixando de assistir muita coisa de jornal A, B, C e tal. E a gente acaba ficando mais no nosso regional. Até porque se tu ficar dando bola para a política e ou notícias ruins, tu acha que o mundo vai acabar e tu não trabalha. E esse não é o perfil do Visor, né? Exatamente. Esse não é o perfil do Visor. E eu já aproveito para convidar não só o Ney, mas os associados a procurarem a Acianet para colocar a TV Visor na sua Smart TV. A TV Visor tem os nossos podcasts de imobiliária rodando ali de forma... Toda semana tem um podcast diferente, todo dia tem um podcast diferente da parte imobiliária, os programas que a gente transmite ao vivo. Legal. Todos os nossos programas ao vivo estão lá na TV Visor. É a primeira TV da cidade de Itapema local. Então, vale a pena você colocar na sua casa, você que é corretor, de repente, colocar na sua imobiliária a TV passando informação de Itapema. As matérias de turismo que a gente faz são muito bonitas, elas estão lá também. Os debates, as notícias, as informações, está tudo lá. Então, para quem tinha deixado de assistir TV aberta, está aí a opção para você colocar para casa, que é a sua TV Visor, com informação do mercado, do setor imobiliário, da construção civil e da nossa cidade de Itapema e região. Baita dica. Tomão, obrigado. Agradeço muito. Obrigado, Rio. Obrigado. Parabéns aí. O nosso Mercado Imobiliário SC desta semana vai ficando por aqui. Mais notícias você encontra em visornoticias.com.br.